Ultralarca tem recorços e inimigos chegando Ele atropelou o outro, eu acho Não, não, cadê o outro? Pensei que ele tinha atropelado o maluco Acho que o maluco se jogou pra água aqui, viu? Eita caralho! Que porra é essa? Outra um encarregado aqui Band voltando pra base Outra um encarregado aqui A radiação tá se alastrando É melhor ir logo... Ah, entendi! Era a caçada que tava na minha cabeça Pai do cão É melhor ir agora Pai do cão É melhor ir agora É melhor ir agora É melhor ir agora Deve estar solo Eu estou comprando os cafés da... Meu nome aqui? Meu Deus, esse cara deve estar no desespero do cacete Pô, meu rei, sai daqui, meu rei Fala aí, o Sertv, obrigado por esses sete meses Valeu, valeu, valeu Pega, pega a placa aí, mano Opa, chegaram Vamos ligar logo essa torre aqui É isso, mano, está com medo? O problema é esses botes aqui embaixo, me atrapalhando, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele atropelou o outro, acho Não, não Cadê o outro? Pensei que ele tinha atropelado o maluco Acho que o maluco se jogou pra água aqui, viu? Eita caralho Eita caralho Porra, é essa? Ah, entendi Era a caçada que estava na minha cabeça Caralho 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 TacΒ Tamo junto. Tamo junto, meus brothers. Vocês viram a minha caça? Não é possível. Não é possível. Chegou o quarteto pra ser fumado aqui, rapaz. Eu tava com a caçada na minha cabeça, eu acho, tá ligado? Era a caçada de player na minha cabeça. Aquela caçada que o próprio jogo bota. Vai ficar cego de tanto loot aí, parceiro? Aproveita esse loot delicioso aí pra você. Muito loot, muito loot. Muito loot pra você, meu parceiro. Pode pegar tudo aí que é de graça. Mano. Ai, mano. E é assim que a gente faz mais um vídeo de DMZ. É desse jeito aqui. Eu tô na dúvida, se eu levo do Portuncho é um mochilo normal. É que eu gosto de utilizar três armas. Maluco levantou, mano. Fila da mãe levantou o traíra. Vamos embora. Deixa esse loot aí. Fila da mãe levantou os traíras. Tem gente me caçando ainda. Vamos lá, vamos lá. Não terminou ainda. Será que é porque eu tô com essa plaqueta? Mas essa plaqueta é do cara ali, daquele time que eu matei. Irmãos, aqui só dá um. Tô indo no trem, tô indo no trem. Vamos para mais uma tarde com o brabo. Caralho, a ZEA tá muito longe. A ZEA tá muito longe, mano. A ZEA tá muito longe. Eu acho que nós deveríamos ter ido para o traíra. Vamos ver se meu coleto vai avisar alguém. Eu acho que aqueles caras que estavam caçando a gente deve estar... Opa! Ei, eu gostaria de sair daqui. Você quer ser tranquilo? Você está solo? Sim. Eu vou te acertar ou ir para o final. Ok, ok. Eu confio em você. Vem dentro. Ok, ok, ok. Be careful, be careful. Be careful, be careful. O turret, sentry gun. Eu vou te acertar ou ir para o outro lado, se você quiser. Durante a... Como é que eu tenho? Eu não tenho uma. Eu tenho uma extra revista. Eu tenho uma extra revista. Eu tenho uma revista e uma chave. Ok, ok. Eu estou te acertando esse veículo. Então... É assim que você vai embora para casa. F*** Os cabas me foderam. F*** 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 Os caras do meu time tudo puto, mano. Ai, não, mano. Os caras chegaram na merda ali, mano. Ai, cara. Foram 11 players nessa, mano. 11. Meu Deus. Os caras pareciam os três patetas chegando atrasados ali, velho. Ai, mano. O pior... O pior é que esses caras aí, eles iam matar, mano. Eles iam matar. Eles iam matar o brother. Que eu fui piedoso. Sacou? Eles iam matar. Tô de boa, mano. Tô de boa, mano. Mas que caralhos. Tô morto, mano. Eu tô morto e não sabia. Achei ele. Pera. Pera. Mano. Pra que esses malucos invadindo aqui, mano? Mano. Mano, o que é que tá rolando aqui pra tá esses bosta aqui, mano? Mano. Tá dando um inimigo Ah é? Sua mochila, seu colete? O que eu posso fazer pra você? Não sei se vocês já perceberam, mas os gringos Quando você mata os gringos Eles não aceitam que você leve o loot deles, mano Tá ligado? Não sei se vocês perceberam já isso Mas na gringa, se você mata eles E você pega uma arma, uma mochila, alguma coisa Ele fica puto porque você leva embora Não faz nenhum sentido isso, mano Desses, dos gringos ficarem com raiva porque pegou suas coisas Não faz F***, ele me pegou Sim, ele sabe onde eu estou I'm gonna make a run for it Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso?